A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 38 a 42 Naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra Marta porém andava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço Manda que ela venha me ajudar O Senhor porém lhe respondeu Marta, Marta tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas Porém uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada Caríssimo irmão, caríssima irmã Para as pessoas que nos acompanham de outras partes do Brasil e do mundo A cena que vocês nesses dias verão São os papéis picados e as mãos elevadas no cílio de Nazaré Esta é a nossa realidade de Belém durante esses dias Nós nesses dias estamos aprendendo A fazer aquilo que lá no livro dos provérbios se dizia Dançar e brincar diante da face de Deus Nós nos movimentamos por todas as ruas de Belém e das outras cidades da Arquidiocese Nós estamos vivendo o cílio de Nazaré Tiramos o nosso tempo para ouvir o Senhor Tiramos o nosso tempo para rezar Para agradecer Para louvar Não só do nosso trabalho Não só do nosso afã de trabalhar para lá e para cá De correr Isso também é importante Tanto que a Marta do Evangelho de hoje É reconhecida como santa Mas nós queremos nos deliciar Durante esses dias e convidamos a todos Que estão unidos a nós E que querem viver Esta que é a palavra de vida eterna Nós queremos escolher e buscar Aquela única coisa necessária que não será tirada Buscar a Deus Buscar a sua palavra A Maria de Betânia Nos remete a outra Maria A de Nazaré A de Belém A da Cruz A do Cenáculo A Maria da Igreja A Maria Mãe de Jesus Com ela nós queremos buscar Aquilo que é o único necessário Queremos viver a nossa fé E estamos abertos Preparando-nos para o ano da fé Que será inaugurado Na próxima quinta-feira Pelo Papa E em cada diocese do mundo inteiro Esse é o caminho que queremos percorrer juntos Que as nossas mãos se elevem Que o nosso louvor chegue até Deus E brote a nossa vontade O nosso desejo de viver Profundamente a palavra do Senhor Que é a palavra de vida eterna A Maria da Igreja 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 A Maria da Igreja